Seu presidente, senhores deputados, imprensa, senhor presidente, eu subo hoje nessa tribuna para chamar a atenção de uma situação que tem ocorrido de muita gravidade no Maranhão, né? Que é esse período chuvoso. As chuvas em janeiro e fevereiro, elas tiveram uma intensidade também muito grande. E março, e agora nesse começo de abril, deputado Edvaldo Alanda, é a maior carga de chuva, historicamente, acontece nesse período. E o que aconteceu? Aqui nós temos outros deputados que fazem também trabalho nessas regiões. A região já de Pedreiras e de Bacabau, já houve um aumento considerável do rio. O que ocorreu foi que começou a acontecer uma leva muito grande de pessoas desabrigadas, das famílias ribeirinhas. A Prefeitura de Bacabau tem feito a sua parte, tem ajudado os ribeirinhos, mas é necessário que o governo do Estado possa fazer também a sua intervenção para ajudar o município de Bacabau nesse momento de extrema dificuldade. O bairro da Trisidela está praticamente já, eu acredito que 50% a 60% já de famílias desabrigadas. E a estrutura também para abrigos não está sendo ainda contento. Por isso é necessário que o governo do Estado possa fazer urgentemente uma parceria também com a Prefeitura para que o governo possa fazer a sua parte no município de Bacabau. É necessário que a Secretaria de Ação Social, a Casa Civil, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Defesa Civil do Estado, possam ir urgentemente para a cidade para fazer o levantamento. E aqui eu defendo, já que inclusive falei com o governador Brandão, para que seja disponibilizado para as famílias ribeirinhas desabrigadas o aluguel social. Porque você não consegue encontrar hoje em Bacabau espaços que possam atender toda a demanda das famílias desabrigadas. E o aluguel social vai dar condições para que essas famílias possam procurar uma casa, uma residência para ficar nesse período de abril, que é o período de maior dificuldade, é o período mais grave das enchentes. É um assunto muito sério. Nós passamos, claro, por um momento de transição política no Estado, mudanças de governo, mas a população do Maranhão, que está sendo atingida por essas enchentes, precisa ter o apoio da Assembleia Legislativa, ter o apoio do governo do Estado, das instituições que têm responsabilidade com o povo do Maranhão. Então, isso é necessário que esse debate possa começar aqui, e que o governo também possa fazer a sua parte na cidade de Bacabau. É inadmissível a gente ver o sofrimento das pessoas, às vezes, tirarem as suas mobílias, as suas coisas, as suas roupas, arrumar um caminhão e não ter para onde levar. Porque o aumento do Rio, nesse momento, foi muito grande. E está pegando praticamente todo mundo de surpresa. Então, é necessário, urgentemente, essa parceria do governo do Estado com a Prefeitura para ajudar os nossos irmãos desabrigados. Muito obrigado, seu presidente.